O que é? 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 Feito o batrão, dos teus problemas ou solução? Seu pebro dos sonhos no pulo estão cheios de suéguas na retranca Ei, seu nilson falha maca Se o beat tem a ver com bem, por que que não arranca? Se a caga a classe de raios do tempo, chefe do zento Eu controlo teu movimento na eleição Dizem que vocês são falsos, mas não sou cedo Eu espesso muito descorrendo e acabo com falsos argumentos Adapto nunca se esquece que esteve fria Os culturistas da badeia, o seu próprio tipo da pauta feia Abraço ao doutor Gabriel Eu tenho problema também, por que vocês tem a ver com bem Desaparece por um tempo, eu busco as melhores qualidades Deixei de cantar em quantidade, atendendo os avanços da idade Hoje regressei ao trabalho, tô cheio de barba na boca Você mata um cobra com pau Eu mato a cobra com que deixo o furo e bota aí no baseiro Se tens a ver com bem bate o público, caso contrário eu te congelo Eu vou a ser sincero Vem a ver com bem Ele tem o que? Tem a ver com bem Ele tem o que? Tem a ver com bem Ele tem o que? Tem a ver com bem Rei Quilas e chefe Guam e vaca Sem esquecer a N Produções Cebolinha, Wimichel, HM Puro com a coisa GGL.W E de novo I use the fire Samusanda Samara do Teu Adeus é pirata Inúcio Prada Mega no mano O que? Eba Saímos dessa Pra imitar dano Suqueta Produções de JT Nilson O que? O que?